Eu vou apresentar pra vocês essa bata da marca da Stasione. Ela é confeccionada em viscose, ela tem um toque extremamente fininho, super leve e com um excelente caimento. Ela cai muito bem, parece muito bem. Ela tem a modelagem dela, é toda ela com um elástico aqui na parte do degote, que faz esse efeito no degote, então todo ele com preguinhas pequenininhas. Mas como esse tecido tem um excelente caimento ao corpo, ele é bem fininho, não faz volume nenhum, muito pelo contrário, ele fica um caimento super bem no corpo. Ele tem esse bordado, então, lindo na frente e tem a manga bufante. Então, essa manga 7 oitavos com um elástico, que dá pra você fazer ela mais bufante, mais pra cima se você preferir, ou deixar ela, então, mais pra baixo, com menos efeito bufante. Atrás ela é mais lisinha, tem um ótimo caimento, não marca nada no corpo e um toque super leve pra você usar muito essa peça.